Olá a todos, sou o Ricardo de Vilhena, gerente da Selage Portugal e sou o responsável de vendas do Cedro dos Luxos e Zain. Encontro-me aqui, nesta zona habitacional tranquila, próxima à Avenida Doutor Antunes Guimarães, no Porto, onde irá nascer o nosso empreendimento. O prédio contempla 19 frações, de tipologias T1, T2 e T3, todas elas com maravilhosas áreas interiores e exteriores. Todos os apartamentos num entregues totalmente equipados nas cozinhas e contemplam ar-condicionado em todas as divisões. Ligue hoje comigo para conhecer melhor todos os detalhes deste empreendimento e as fabulosas condições de pagamento. Fica à sua espera! Fica à sua espera! Fica à sua espera!